Então, hoje eu vou jogar o Istanbul Guys, mas na verdade é Brawl Stars? Hã? Como assim? Eu não tô entendendo nada, vocês já vão entender. Tá, no Istanbul Guys a gente joga com a câmera livre, certo? E no Istanbul Guys a câmera é de cima pra baixo. Então a ideia é que nós vamos jogar o Istanbul Guys, só que com a câmera de Deus. A câmera é igual a do Brawl Stars. E vamos ver, mano, se a gente consegue jogar no Istanbul Guys desse jeito, mano. Eu até tentei pegar uma skin, parecendo aquela do robozinho que tem no Brawl Stars. Tudo bem, essa é a skin que eu sempre uso, né? Então, tá, vamos lá. Não, nossa senhora, passa, nossa senhora. Passei na primeira rodada no modo Brawl Stars. Vamos lá, vamos pra próxima. Tá, então bora. Câmera do Brawl Stars, let's go. Bora, 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 bora. É até difícil de saber pra onde que tá o mapa. O bom é que agora eu já joguei bastante esse game, então eu já manjo mais ou menos a topografia dos mapas, né? Eu vou tentar vir aqui no cantinho, que é pra não ter muito problema, beleza? Tá tranquilo. Cara, eu acho que é possível passar, hein? Não, 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 não. Hum, talvez não, talvez não. Hum, não vou passar. É, a primeira partida não deu muito certo. Vamos pra próxima. Tá, show de bola. Cannon Climb, corra até a chegada. Ó, esse aqui vai ser susto, hein? Eu acho que eu sei esse mapa aqui, ó, de cor, velho. Se para pra eu jogar de olho fechado. Que isso, imagina? Próximo vídeo jogando estambulgais de olho fechado. Será que eu consigo? Tá, eu tenho que ficar bem de olho na parte de cima aqui da tela. Porque como eu não consigo ver muito distante, então eu tenho que ver o mais distante que eu... Ah, eu não consegui subir ali, mas tá, eu vou... Eita, para! Para! Boa, consegui passar, show de pelota. Tá, futebolzinho. Ó, futebolzinho é de boa. Só que eu dependo muito do meu time. Vamos tentar meter um Cristiano Ronaldo e fazer nosso time ser inútil e só ganhar, velho. Bora! Sim! Ah, velho, eu já tomei gol. Pô, tá de sacanagem, família. Nossa, aí eu passo no meio das duas bolas, né? É muito azar. Sai daqui! Sai daqui! Vai, vai, vai. Boa. Ai, ai. Tá, essa bola eu tô sentindo, hein? Então ele é? Droga. Alguém cruza aí que eu... Cruza que eu finalizo. Hum, droga, velho. Cadê você, amigo? Cadê você? Boa. Você errou. Que pena. Alguém, alguém entra. Vai. Entrou, boa. Boa, gol. Vai entrar mais uma. Mais um, boa. Gente, 15 segundos, dá para fazer, hein? Eu acredito, pessoal. Eu acredito, família. Não, não, vai, vai, vai. Vai, vai. Ah! Nossa! Ah, os caras ainda fizeram outro gol. Tá, então vamos a mais uma partida. Que hoje eu quero ganhar uma partida no modo Brawl Stars, hein? Se pá que talvez, hein? É, esse modo aqui dá para passar quase que de olho fechado, hein? Tá, tá tranquilo, tá tranquilo. Eu não me importo. Eu não me importo com martelinhos na minha cabeça. Tá, eu não consigo fazer esse pulo, velho. Com a câmera desse jeito. É muito difícil. É muito difícil. É, esse modo aqui dá para passar quase que de olho fechado, hein? Tá, eu vou passar tranquilamente. Ó, vou até mandar um malandramento aqui, ó. Subindo como? No guarda de rei ali, o bagulho tá low. Tá, ok. Porfali. Cara, esse aqui já vai ser difícil, mano. Porque, olha, eu não consigo ver aonde eu tenho que pular, mano. Porque os lugares são mais altos. Aí complica a minha vida. Ai, meu Deus. Eu consegui. Tá, se eu não tivesse conseguido de primeira ali, seria basicamente impossível. Mas ainda bem que eu consegui de primeira. Que agora dá para eu passar. Boa. Tá, 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 tá. Bora. Passei. Passei. Boa. Buena. Nossa, velho. Lavaland, mano. O mapa novo que é para ferrar com nós, velho. Pior. Caraca, velho. Pior é quando eu vou conseguir ver direito, velho. Os lugares que tem que ir. Ai, meu Deus do céu. Tá, tô vivo. Aí, cara, o pior é que virar a câmera é difícil nesse modo. Tá, eu vou sempre ficar na plataforma mais alta. Eu vou jogar safe. Não, amigo. Vamos para cá. Boa. Boa, boa. Acho que... Para cá. Tranquilo. Não. Não, velho. Muito burro, família. Tá, vamos lá. Tô aqui com a câmera do Brawl Stars. O problema é que eu não consigo ver muito na frente. Esse que é o maior problema desse modo. Caraca, o cara já descobriu a América ali, velho. Nossa Senhora. Tá. Ai, não, 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 não. Ah, eu não acredito. Ai, meu Deus do céu. Eu sou muito burro. Eu sou muito burro. É muito azar. É muito azar. Tá 14, 15. Passei em último. Que cagado. Eu sou o cara mais cagado do Brasil, mano. Tá, boa. Esse modo aqui. Esse modo eu acho que ele é de boa. Porque ele é só de pular. Não tem que andar tanto. Então, câmerazinha Brawl Stars. Cara, esse é o máximo que eu dá para colocar para baixo, viu? Eu não, eu não, eu não, eu não dá para colocar, tipo, totalmente de cima para baixo. Infelizmente. Nossa, os caras do no soco, velho. Eu não quero ficar perto de vagabundo que fica do no soco, não. Tá. Eu estou de buenas. Cara, o problema é que eu não consigo ver. A muita distância. Tá, eu estou vendo ali. Esse cara, ele dá soco. Esse, esse dinossauro, velho. Esse fenofauro. Esse desnecessauro. Sai daqui, amigão. Eu não quero soquinho, não. Vai. Vou ficar longe do povo. Vou ficar longe do povo que eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Tá, vamos aqui, beleza. Meu, não, 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 não. Tá, beleza. Paint Splash, hein? Bora. Esse mapa é outro daqueles que eu acho que eu consigo jogar quase de olho fechado, velho. É, esse modo aqui dá para, dá para passar quase que de olho fechado. Bora. Tá. Bora. Nossa Senhora. Agora eu mandei, hein. Agora eu mandei, hein, família. Eu sou pro player desse mapa. Bora. Show de bola. Show de bola. Aqui a gente vai na canteira. Na beiradita. Aqui a gente manda aqui. Manda aqui. Nossa Senhora. É muito pro player. Até no modo Brawl Stars. Vai tirando. Ó, cara. Se você estiver gostando desse vídeo, mano. Deixa o seu like. Que ajuda demais, mano. E outra coisa. Me segue no Instagram, Enem. Qual foi? Qual foi? Me segue lá. Me segue lá. Tá saindo coisinha bacaninha, ó. Tá, vamos ver. Depois daquela rodada incrível. Precisa ver um mapa bacaninha. Para eu conseguir fechar com chave de ouro. Fechar não, né? Que agora vai ser o semifinal que eu estou falando. Ah não, João. Tá de sacanagem. Eu sou péssimo nesse mapa. Ainda mais olhando para baixo. Você está maluco. Tá, bora. Bora, bora, bora. Ah, gente. Eu peço perdão. Eu peço perdão. Eu sei que eu sou uma decepção para a comunidade de estambulgais brasileira. O que eu posso fazer? Eu nasci com deficiência de habilidade. Eu não vou tentar meter muita burroa não, mano. Eu só vou. Mas aqui se pá que dá, hein. Não. Não, não, não. Ah, velho. Isso é lugar para você ficar preso, amiguinho. Tá. 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 Não, 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 não. Vai, vai, vai. Tem chance. Tem chance. Tem chance. Não. Não. Ah, não, velho. Não, velho. Foi muito próximo. Tá, tá. Eu falo. Eu não vou falar nada porque da última vez, né. Vocês viram o que aconteceu. Vamos só ficar de burra. Só olhando o que o povo vai encontrar aqui para nós. Cara, eu sou Maria vai com as outras, velho. A gente fica atrás e só segue o que os idiotas estão fazendo. Boa, 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 boa. Boa, linda. Tá, eu vou passar. Aleluia. Bora. Bora. Tá, esse modo é o que eu falei na última, né. Se eu passar o início ali de primeira, é GG. Se não, é GG ao contrário. Mas GG ao contrário também é GG. Ferrou. Tá. Tá. Vai dar. Vai dar, família. Vai dar, família. Boa, boa, bora. Nossa senhora. Nossa. Tá, tá bom, tá bom. Tá bom, modo Brawl Stars como. Embrasado. Vou mandar como. Vou pegar aqui o Spike. Meteu um de moinho de espinho muito louco. Tá, boa, GG, GG. Estamos na final. Let's go. Bora. Tá, agora que nós estamos na final, pessoal, escreve aí nos comentários agora. Não roube, hein. Não roube. Se você acha que eu vou conseguir ganhar ou não, velho. Tá, o mapa. Caraca, velho. O mapa é o Wazerzinho. Eita, eita. E aí, será que você vai acreditar em mim? Cara, eu acredito, mano. Eu tenho confiança na minha habilidade. O bagulho foi esse que fez. Parece que o meu tênis tava fazendo, sabe assim? Quando o tênis faz barulhinho. Esse foi minha intenção de fazer uma sonoplastia de tênis, ok? Como vocês devem ter percebido, minha habilidade sonora não é das melhores existentes no planeta, não é mesmo? Digamos que o Star Wars não me contrataria pra fazer o das naves, ó. Meu Deus do céu. Esse cara, esse cara. Eu tô sentindo. Eu tô sentindo. Eu tô sentindo. Eu tô sentindo, mano. Você sabe o que eu tô sentindo? Diarreia. Ai, meu Deus do céu. Vai. Vai. Ai, meu Deus. Meu amigo. Tá muito tenso isso aqui. Nossa. Que que foi isso? Que que foi isso? Vitória, moleque. Vitória. Vocês viram aquele pulinho no final? O cara é muito brabo. E é isso aí, mano. Caraca, isso aqui foi massa, hein? Você acertou? Se você gostou desse vídeo, cara, assista esse vídeo aí agora que tá aparecendo pra você. Então eu descubro, mano, que essa skin me faz perder no jogo. Você quer entender por quê? Então clica aí agora e assiste que tá bem legal. Tchau, tchau.